Oi, oi, pessoal. Tudo bom, gente? Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vou seguir colorindo aqui meu livro. Ah, esqueci de colocar aqui, Gabi. Eu sempre... Fiquei seu comentário? É. Fiquei seu comentário aqui, mas acho que agora me enrolei. Deixa assim. Eu aviso, pessoal. Eu aviso e daí eu vou comentando. Gente, eu tô colorindo aqui o novo livro da Jojo. Você sabe, né? O Words of Wonder. Essa página que tem esse globo aqui, tá? E aí eu vou começar pra variar um pouco mais de folha. Vocês perceberam, né? Que cada live eu faço um pouquinho de folha. E vou pra uma florzinha. Pra conseguir, dessa forma, pintar tudo em live, tá bom, gente? E aí vamos batendo mais um papinho por aqui. Gabi tá aqui pra nos ajudar. Bora lá. Bora lá, Gabi. Bora lá, Gabi. Tá por aqui, então? Vamos. A senhora daiana, oi, tudo bom? A senhora daiana, oi, tudo bom? A senhora daiana? Pessoal chegando por aqui, aqui também. Oi, pessoal. Oi, Aninha, tudo por aqui. Ana, aqui. Pexi Colã, oi. Vera Botelho Vale, tudo bom? Ana Paulinha, oi, Carolzinha e Gabi. Tudo bom, Aninha? A senhora por aqui. Oi, Aninha. Cores de risco. Boa tarde. Que lindas estão essas flores. Obrigado. Muito obrigadinha. Gabi, eu acho que alguém comprou um super selo aí. Dá uma olhadinha. Fui eu? Ah, foi você. Muito obrigada. Minha esposa merece. Ah, muito obrigada. O som do Gabi tá muito longe. Peraí. André, André, olha por aqui. Só um pouquinho, Gabi, que eu vou ajeitar aqui de novo. Está aí, Gabi. André, André, olha. Oi, que lindo. Tudo bom, Andréia? Jana, já valeu por aqui. Melhorou, pessoal? Tudo bom, Jana? Ana Paulinha, vou escovar o cabelo na companhia de vocês. Bora lá, filha. Com esse friozinho, nossa senhora, cuidado aí. É, não dá pra ficar com o cabelo molhado de frio, não. É. Melhorou, né, Aninha? Então tá, agora sim a Val tá dizendo. Obrigado, gente. Agora sim. Vamos andar tirando por aqui, falando do som, né, que você já resolveu. Obrigado, Vidinha. Cris Castro Azul. Oi, Carol. Boa noite. Boa noite, Cris Castro. Oi, Cris. Boa noite. Vou colorir mais um pouquinho aqui, gente. Bora, que cor você tá usando aí, meu amor? Eu comecei com verde-oliva, Gabi. Eu vou fazendo umas cores, assim, um pouco mais amareladas. Não sei se tá dando pra perceber. Eu sei que tá ficando lindo. Tá gostando? Parece que eu tô adorando. Jorande Rinaldo por aqui. Boa noite, tudo bom? Coloridos da Regi. Agora sim, voltou. Obrigado, gente. Voltou, acertou o som, Vidinha. Ótimo. Boa noite, pessoal. Chegando a Val Andrade Arte por aqui. Leio os comentários aqui, é um pouco mais difícil que no YouTube. É, né? Além de rapidinho, bastante notificação. Oi, Julinha. Julinha tá aqui com a gente. Julinha SNF, tudo bem? Ah, eu fico tão feliz que a Julinha tá aqui com a gente, porque eu sinto falta dela, só que ela não consegue comentar no YouTube, Gabi. Eu vou ter que resolver esse problema dela. Vou ter que resolver esse problema. Mas eu já tentei de tudo, meu filho. Ah, eu sei. Jorande Rinaldo, estou aqui colorindo também. Boa. Coloridos da Regi, ficando maravilhoso, muito agradável aos olhos e ao coração. Obrigado, Regi. Obrigada, Regi. Cris Fiore tá aqui também. Boa noite. Coloridos by Marta por aqui. Robacena94. Vani Medeiros. Larissa Araújo. Pessoal vem chegando por aqui, Vidinha. Se eu for chegando por aqui, vou deixar um like? Tem como deixar like aqui? Não. Mas o pessoal que tá nos assistindo gravado no YouTube, tem como deixar um like. Criança Dourão por aqui. Maria Cancha de Jesus. Puro Nanquim. Ah, Puro Nanquim é bom, hein? Nossa Senhora. Gostei. É o nome do Insta? É, adorei. Nossa, que criativo. Gostei muito. Lembrando, pessoal, que logo, logo nós estaremos lá também no YouTube para continuarmos nós coloridos de lá, né? Nas lives das 20 horas, que é o nosso gatinho chuveirinho agora o nome dele. Midnight Masquerade da Rona Castro. Estamos coloridos às 20 horas no YouTube. A Juliana e Cé falando que tá caindo. Melhorou, Juliana? Dá uma olhadinha agora, por favor. Eu acho que não é aqui, gente. Aqui parece que tá ok. Eu tô aqui do ladinho acompanhando. Mudei de lápis, agora peguei o livro, é claro. A Indy Santa tá esperando o livro dela chegar logo, logo, Fia. Regina Lótens por aqui também. O pessoal vem chegando, Midinha, vem chegando. Você sabe que deu uma esquentadinha, né? Tá melhor já. Esquentadinha não, Gabi. Eu tô morrendo de frio. Hoje tava mais de 20 graus no meio-dia. Nossa, gente, eu sigo morrendo de frio aqui. Agora eu tô sentado na estufa. Oi, Udinha, tudo bom? A Jânia já falou que tem como clicar no coração, na verdade. Ah, isso, no coração. A gente tem que se adequar aqui. É um mundo isso, tem um mundo à parte. É diferente, mas a gente vai resolver isso. A quem vem chegando, vem deixando um coraçãozinho pra gente. Ah, por que, Zidinha? Porque pra vocês não custa nada. E pra gente, eu acho que tá muito aqui no canal. Aqui no Insta. Aqui no Insta. Gabriel, tô aguardando aqui. Uma pergunta pra lá vir às 20 horas. Ah, tá bom. Deixa essa pergunta aí. Pode, pode, pode. Pode fazer. Guarda, guarda a pergunta aqui. Guarda, guarda. Segura a pergunta aí, Val. Segura. Segura. Segura que tem resposta. Júlia NSF. Eu numerei os lápis, copiei dos karate. Mas, Júlia, olha, os estádolos da Aquarelavis tem lá no YouTube, no canal, tem um vídeo só como aquarelar os lápis na estádola de 36 cores. Como colocar referência, Gab. Isso, isso, como colocar referência. É, o pessoal disse que a numeração é a mesma do karate, por isso que pega o karate. Que bom, não sabia, Júlia, boa. Rentunes por aqui, Mariel chegando por aqui também, Frangodói, Gratonela, Laurinha Silva, Baianinha, uma realidade, Zé Ana Cláudia Calderon, que tá lá na costa do Sao Ipe, né? Tá passando mal lá. Tá passando tristeza, tristeza. Tô com o CEP agora, tá, gente? Na verdade, eu acho que eu tava usando o marrom Van Dic, pessoal. O marrom Van Dic você usa. É, eu prefiro o marrom Van Dic, então acho que eu vou trocar aqui. Então, troca. Pedro Collor chegando por aqui também. Josi Skil entrou, Michele Gomes, Carla Silva, Laura Del Bianco, Corrida Regi, que saudade que eu estava assistindo vocês. Vem pra cá, Regi. Oi, Regi, tudo bom? Romana Pessoa por aqui, Sheila Tristão chegando por aqui também. Ah, a Jana tá dizendo que ajuda a subir a divulgação da live clicando no coração. Não sabia disso não, Jana, que legal. Olha só, a Givopato aqui, ó. Carol, se tu tá com frio aí, imagina a gente aqui. Beijão pra vocês, obrigado. Ô, tudo bom, Gi? Giovana. Giovana nos acompanhando lá de Santa Maria, que legal. Giozinho Garcia por aqui, Vera, Arnaldo, Deia Canan, Debs Silva, Jana Jabalha, ajudar a subir a divulgação das... Ah, ajudar a subir a divulgação das lives clicando no coração. Então, ó, eu vou colocar o coração aí, eu explodir aqui, ó. Clica no coração aí, Gabi. Tô clicando, deu 5 segundos. Fica aí clicando no coração. Tum. Né, gente? Vizinho, meu coração está sempre batendo por você, né? Ai, meu Deus do céu, Gabi. Não tô acreditando. Falei que eu peguei uma Rovandique, falei, né? Falou, trocou pelo CEP pela Rovandique. Isso. Soraya Veloso, Cintra por aqui, Sushela Vieira, Lúbio Taka, Ana Cláudia, Ana Cláudia poderou uma banhinha, uma manualidade. Está ruim, viu? Margin. Aham. Uma tristeza. Nesse momento, por exemplo, ela está na beira da praia, né? Gente, ela tá nos assistindo na costa do Saúl Ipe. Essa é uma tristeza. Nesse momento, ela está na beira da praia com o celular, tomando uma caipirinha, assistindo a live. Ah, que tritreza. É. Regina Lotens, oi, Gabi, sou eu, Regina Menezes, primeira vez no Insta, vem de pra cá, Regina. Ah, que legal, Regi, vem pra cá. Dá um coraçãozinho aí, fia. Olha só, vidinha, a Júlia SNF falando que era marrom. Isso é pra ficar muito escuro. Ah, tá. Então, eu tô com marrom Vandique aqui, ó. Se eu não me engano, era esse que eu tava usando aqui nos outros, tá bom? Obrigado, Julinha. Colores da tela chegando por aqui também. Sandra Souza Mina, Sara Ribeiro, Danilo Alucardi, Márcia Rinvernizzi, Talita Dutra, Lu Biotaka. Eu sou a Luciana Ratanaca. Boa noite, boa tarde. Tudo bom, Lu? Ah, é Lu Biotaka. Entendi. Danilo Alucardi, cheguei. Tudo bom, Danilo? Rosângela CCR por aqui também. Jauzinho, Garcinha, boa noite. Tudo bom, Jauzito? Oi, Jauzinho. Obrigado, pessoal, que participou da outra live também, gente. Muito obrigada pela presença, pelo carinho de vocês. Coloriza a rede. Qual marca de lápis você está usando? Eu estou usando o Stadler, esse aqui, Norris Aquarelável, tá vendo? Stadler Aquarelável. E ela perguntando se tem alguma marca pra adaptar. Ah, mas aí dá pra adaptar com o que você quiser. Com o fabric, com a ped, com o tris, com o que você quiser. Porque eu estou usando cores muito básicas, muito simples aqui. Agora mesmo eu estou com esses tons oliva, sabe? De verde oliva, olha, oliva claro. É que a Carol quase não gosta desse lápis também, né? É, depois que eu coloquei referência, gente, vocês perceberam que eu passei a usar ele. Ela só tem quatro caixas agora. Ai, meu Deus, Gabriel, não fica me expondo. Gente, o que tem mais? Só tem quatro. Já está na sexta, eu acho. Eu gosto, gente. Só acho que poderia ter mais cores, porque esse lápis é muito gostoso de trabalhar com ele. Sandra Sousa Vina por aqui. Boa tarde, Gabriela e Carol. Tudo bom, Sandra? Oi, Sandrinha. Gabi Pereira, Fanelli, 89. Fanelli. Ah, Fanelli, obrigado. Gabriel Colors por aqui. Maria. Maiara Búcio entrou por aqui. Color by Edna. Aninha falando com o Jalzito. Michele Gomes. Cheguei, casal. Tudo bom, Michele? Fabi B. Artes, Teila Santana, acho que andou por aqui também. Gabriel Colors. Oi, Carol e Gabriel. Boa noite, boa noite. Gabriel. Oi, Gabriel. Tudo bom? O Jalzinho está de volta de novo com a Ana para avaliar a situação. Olha, a Ana Cláudia Calderão está dizendo que lá choveu e parou. E depois o quê? O tempo está um pouco instável, mas as crianças pareciam um pinto no lixo. Imagino. Carol, nesse frio eu tenho percebido os lápis mais duros. Eu amo esses lápis. Comprei duas caixas no primer. Ah, eu também comprei duas no primer. Eu tenho cinco. É amor antigo. Olha aí, Gabi. Está vendo? A Julinha tem mais. Está vendo mais que tu. Eu sinto sim, Julinha, os lápis um pouco mais duros, inclusive mais quebradiços. O quê que tu acha? Tu sente isso também? Eu sinto, às vezes, mais quebradiço, gente. Fabi B. Artes chegando por aqui também. Oi, gente. Que canal lindo. Tudo bom, Fabi B. Oi, Fabi B. Vem de pra cá. Thaís Von Huntman por aqui. Larissa Rodrigues. Boa noite. Daniela Lucarte por aqui também. Fabi B. Artes. Preciso colar o meu da Rana, que ficou pra trás. Mas no seu tempo, filha, não sofre. Pinto o que você tem vontade. Sandra Sousa Mina. A sua Sandra Mina do Clubinho. Bom estar aqui também. Tudo bom, Sandrinha? Eu acho que tu leu esse já, filha. Não, estou ali não. Ela falou, né? Ela fiquei feliz em assistir as outras... Fiquei feliz em assistir as outras lives. Ou a outra live. Entendi. Boa, Gra. Lembrando que logo, logo nós temos outra. Hoje é maratona, gente. Hoje é maratona, pessoal. É. Vamos ver quem aguenta até o fim. O Jãozinho vai dormir. O Jãozinho vai dormir na próxima. Vai. Júlia S. Neff também acha mais quebradiços os lápis. No inverno, né? Eu sinto, gente. Agora eu vou pegar o Escarlate aqui, pessoal. Escarlate. Bruninha Neto por aqui. Gisele Rego, boa noite. Boa noite. Que livro é? A Marina está perguntando. Marina é o novo da Joe Joe. O World of Wonders. Tá bom? Uhum. A Grazi está se referindo à última live. Obrigada, Grazi, pela participação. Obrigada, Grazi. Cheguei para a minha primeira live. Vejo os vídeos pelo YouTube. A Ju colorindo o papel está dizendo aqui. Tudo bom, Ju. Adoro seu trabalho. Muito obrigada, Ju. Bruninha Neto. Pois é. Eu estou começando a fazer algumas lives aqui no Insta, porque muita gente que está aqui me acompanhando não sabe que eu tenho um canal, acredito. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, eu estou fazendo aqui também para divulgar, né? Que a gente faz lives todos os dias, que a gente tem canal no YouTube e tal. Vou colocar um pouquinho mais de marrom, né, gente? Bruninha Neto, eu estou colorido junto, perdendo o meu medo de pintar nos livros. Bora, fia! Joezinho, Grazi, no verão vocês já pensaram em pôr os lápis na ginadeira? Já fez isso, Joezinho? Como é que funciona? Fica bom? O Joe já deve ter feito, tenho certeza. Adoro minha experiência. Marina Prado, tem como você me mandar no inbox, por favor, depois? O quê? O livro? Essa ilustração não está gratuita, não. Ela é do livro mesmo. É. Gratonela, eu fiquei feliz porque estão investindo em papéis de qualidade. Ai, graças a Deus, né? Ah, tu viu, né, Grazi? E a gente sabe também que o papel faz diferença pra gente, né? É, mas chegando um tempo que a gente já, né? Tá ficando mais exigente. Tá ficando um pouco mais exigente, é mesmo. É, começa a testar materiais diferentes, começa a ficar exigente. Tu não quer pintar, Gabi, um colorido daquele? Tu vai ver, nesse papel aí de 300 gramas... Claro. ...com marcadores, tu vai amar. Ah, eu podia pintar amanhã. Tu vai amar colorir. Eu tenho mais duas ali. Mais duas folhas, se tu quiser. Bora! Lembra quando eu abri, que tu disse que queria pintar? Sim, sim, sim. Assim que chegou o material... Não, é bem legal. ...eu fazia mais de mês. Aí eu pintei uma. Caso tu queira pintar outra... Não, com certeza. Dava pra fazer assim, tu pintando com marcadores e eu pintando com canetinha... Não, canetinha não. Com aquarela, por exemplo. Pode ser, junto. É, pode ser junto. Pode ser. Vamos fazer aqui no Instagram amanhã. Vamos. Amanhã a gente faz aqui, então, cada um pintou um aquele lá. Tá, beleza. Será que a gente consegue dividir o tela assim e vai dar problema? Não! Você consegue. A gente dá um jeito, Fia. Eu tomo aqui pra isso. Então tá. Danilo no card. Carol, eu te enviei uns desenhos meus por e-mail pra você conhecer um pouco do meu trabalho. Que legal, Danilo! Nossa! Ah, eu não respondi não, Danilo? Eu vi sim. Eu acho que eu respondi o teu e-mail. Dá uma conferida lá se eu não respondi. Olha que e-mail é difícil eu não responder, hein? Aqui a Marina Prada falando pra você mandar depois escolher o livro pra ela no direct. Ah, deixa eu que eu já te mostro aqui, ó. Aqui, tá vendo? É o nome da Johanna, que foi o último lançamento dela. É Words of Wonder. Nossa, eu falo o contrário. Eu falo Words of Wonders. Words of Wonder. Eu acho que eu botei até no título errado, então. Ah, não era o livro! Meu Deus, quebranto eu tenho que correr pra ver isso. Words of Wonder. E tô colorindo aqui, gente, com o Stadler aquarelável nesse livro, tá? Uma maravilha, xuxu, beleza. Esse aqui, ó. Você não gosta quase desse, né? Beleza. Beleza. Uhum. Colorscaf B. Oi, gente, sou a Carolina Bossi, do YouTube. Não estou em casa, mas vim ver a live. É aniversário do meu vô hoje. Parabéns pro seu vôzinho. Que gracinha. Depois a gente tem live no YouTube também. Hoje é maratona. Isso. Samila C... Samia... Acho que é a Samia Castro por aqui. Boa noite. Samia CZS. Gabi, tem que ser muito bom de memória, Gabi. Pra decorar dois niques diferentes da mesma pessoa. Tô decorando, tô decorando, tô resolvendo minha vida aqui. Aí sim. Samia, é você? Samia Castro é você? Não. Samia CZS. Você é a Samia Castro. Do YouTube. Oi, sou. Tudo bom? Sou tá aqui com a gente também. Marina Prado perguntando se eu tenho curso de lápis de cor. Ainda não, mas eu tô sim desenvolvendo o meu próprio curso, tá bom? Em breve vai tá aí já a venda pra vocês. Eu tenho a intenção de fazer por turma, gente. Pra eu poder ter um acompanhamento um pouco mais de perto, sabe? Quando menos vocês esperarem. Jauzinho dizendo que ele é o Jau do YouTube, ok? Ok, Jauzinho, ok. Tô caindo toda hora, gente. Não sou eu, não. Será que sou eu? Ou será que é Julinha mesmo? Ritinha chegando por aqui. Boa tarde. Oi, Danúbia. Boa noite. Vem, vem de pra cá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ah, meu comentário já voltou aqui. Artes da Poli Lustro. Bom, Poli é Poli. Tomara tonando gato ainda. Boa noite. Ah, hoje eu acho que eu termino aquele gato, hein, Poli? E amanhã a gente faz o fundo. Será que dá? Eu acho que dá. Acho que eu consigo, minha gente. Olha, primeiro eu usei o verde oliva, agora eu tô com o oliva claro. Sempre com essas corzinhas. Eu vou fazer todas essas folhas desse mesmo... Mesma espécie, né? Com essas cores, tá bom? Eu não consigo fixar, até que você é a Carol. Eu acho que eu consigo fixar o teu, Gabi. Pera aí. Isso aí, fixei o teu. Ah, deu certo. Olha só, tô parecendo chique ali, ó. Isso aí. Obrigado, Gra. Ó, tu tá nas nozes geleiras aqui, Gabi. Tô. Você foto lá no X. Color Fab, boa noite. Com o que lá pra você pinta? Estamos pintando com... Estadual Norris Aquarelável. Esse aqui. Isso, tô caixinha de 36 cores. Vai, Fábio Lacerda, por aqui. Perguntando o lápis também, você já respondeu. Obrigado. Sou S.G.R.I. Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bom? Imagina a parte perguntando do lápis do curso, você já respondeu também. Obrigado. Isso, Gabi. Sou a S.G.A. Castro. Bom, acertei. Viu, gente? Vou decorando. Adriana Mello. Boa noite. A Carol. Faz o Pingo de Orvalho. Doida pra ver como faz. Ah, é mesmo. Vou fazendo uma pétala aqui, então. Porque agora nessa folha aqui eu já... Tava só na pétala pra gente ver. Ah, o Jalzinho tá falando que ele é o Jal do YouTube, tá? O Jal Carrocínio lá no YouTube é o Jal Garcia aqui, tá, gente? Mas acho que dá tempo de eu fazer aqui, gente. Eu acho que dá. Então faz. Bora. Pera aí. Deixa eu pegar aqui uma borracha. Tá aqui. Minha borracha tá por aqui. Vamos ver. Eu acho que dá pra fazer aqui, ó. Pera aí. Deixa eu me aproximar aqui, gente, que eu fico toda meio torta nesse Instagram. Vamos fazer aí. Júlia SNF falando que tá toda hora caindo. Aqui tá estável, senhor. Aqui tá estável. Mas aqui... O vídeo aqui é um pouco mais pesadinho do que no YouTube mesmo. Tô dando no Bialho por aqui. Boa noite. Marina Prado, minha maior dificuldade é mistura de cores. Ah, enfim. Isso aí é um exercíciozinho bom pra gente fazer. Cássio Batuque, o meu está sem som. Mas a gente tá sem som não, né? Não, tá com somzinho. Aja da Poliluz, vamos terminar o Gato Juntas. Bora. Uhul, Poli. Lilian Conto por aqui. Boa noite. Ju, colorindo papéis. Quando você começou, qual foi a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade foi... Não foi nos coloridos em si. Foi lidar com os julgamentos das pessoas que achavam que... Por a gente não ser da área de artes, não poderia se jogar nos coloridos, sabe? Então, essa foi a maior dificuldade, né? Foi o preconceito, né? O preconceito. Por isso, preconceito de pessoas que já eram da área e preconceito de pessoas que achavam os livros de colorir uma bobagem. Por isso que eu acabei levantando essa bandeira de que a gente pode sim colorir e pode colorir com materiais acessíveis, entendeu? Uhum. Mas, assim, de colorido mesmo, de técnica, essas coisas, não. Porque eu fui me jogando aos poucos, sabe? Fui testando daqui, errando dali, o pessoal me dando apoio, a gente aprendendo uns com os outros, entendeu? Mas a dificuldade maior mesmo é esse pessoal que já era da área aí que... Afinal, já são... Incomodava um pouco. Já são seis anos e meio, né? Exato. Tá, deixa eu ver. Eu vou fazer essa gostinha virada pra cá mesmo. Aqui eu vou o Andrade falando que você não tinha lembrança da gota que a gente tá fazendo, tá ficando linda. É, vamos ver se eu vou conseguir aqui, gente, porque na verdade eu não... Tá conseguindo, já tá. Eu me esqueci de deixar espaço pra ela. Saúde. Obrigado. Fabibi Artes, Carol, tu terminou o colorido dos donuts? Não, Fabibi, continuamos hoje. Não, agora tô no gato já. Preciso fazer o meu que tu tá atrasada, Carol tá fazendo gato ainda, Fabibi, fica tranquila. Jana Valencio, comprei o Estadela Correlável, mas achei que ele deu uma embatumada na hora de fazer essa tabela. Será que por causa da mão pesada, esse lápis tem que ser com a mão levinha, Carol? Ai, eu uso a minha mãozinha bem pesadinha também, hein, que eu sou uma ogria pintando. Não deixa a mão muito, muito leve, não. Mas pode ser um pouco papel, que papel que você tava usando muito liso, às vezes papel muito, muito liso atrapalha. Entendi. Mas se bem que tu usou ele naquele livro do... Nós se notamos que era bem liso o papel, né, ele aceitou bem. Ah, é, aceitou bem. Uhum. O Danilo Lucardi, como que essa folha está incrível. Adriana Melo, obrigada, Carol. Tá tudo ficando muito lindo, obrigado, Adriana. Adriana Melo, por que as pessoas não colocam o mesmo nome em tudo? Ia me facilitar um monte. Ah, a vida ficaria muito mais fácil. Ficaria. Gal furtado por aqui, boa noite. Jona Valência, achei a mesma coisa, mas pensei que fosse a folha muito lisa no meu livro. Obrigado, Val. Adriana Poli, artes da Poliluz. Poliluz. Até perdi a canetinha em gel da Molim. Já chega amanhã. Boa! Vai gostar, Poli. Vai sim. Dani Neri, tá ficando lindo. Obrigado, Dani. Ana, Elizabeth Klein. Por que... Por que o quê? Não está fazendo no Insta, ou está fazendo no Insta. A gente tá variando um pouquinho, Ana. Aqui no YouTube, aqui no Instagram, lá no YouTube, pra abrangir o curso de todo mundo também. O pessoal... Às vezes tem muita gente daqui que não conhece o canal lá no YouTube, né? E vice-versa. Jona Valência, eu fiz no Subfit. Acho que foi falta de jeito mesmo. Às vezes a gente demora um pouquinho pra se adaptar também, né? Isso que eu ia falar. Outra coisa, quando o lápis é novo, assim, você não é acostumado. A gente demora um pouco na adaptação mesmo. Até pegar o jeitinho. Não é assim, abrir a caixa e já pegar o jeito não, sabe? Uhum. Maria Socorro. Boa noite. Tudo bom, Maria? Danila Lucardi. Eu sou Danila Lucardi em tudo. Eu também sou o Gabriel Piegala em tudo. Simples. Eu também sou o Carol Pafiadachi em tudo. É. Já fiz ali, gente. Vou deixar só assim, né? Já tá linda. Como é que tu fez? Tu demarcou, apagou no centrinho, né? E fez uma sombrinha. É, eu apaguei. Eu só apaguei porque eu não tinha deixado espaço antes. Então, eu fiz um pouquinho escuro aqui pra baixo. Coloquei levemente um azulzinho pra cima. E o pontinho de luz, né? Que ele tem mais ou menos aqui a mesma direção. Uhum. A Fala Andrade aqui, ó. A gente muda o nome porque não está mais disponível quando o nosso nome é Silva. Ah, te entendi. É. É uma coisa que em G. Piegala, gente, em G. Piegala, eu tenho certeza, tem um... Lá onde eu trabalho, inclusive na mesma empresa, né? Tem um Gustavo Piegala, vocês acreditam nisso? E um monte de gente me mandou e-mail, escrevia só Piegala, porque não existia outro no mundo, né? E aí começou a chegar pra esse tal de Gustavo. Ah, ele que recebeu os teus e-mails. Achei que tu que recebeu dele. Ele recebeu. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, só uns dois anos lá. E aí eu descobri que ele é um primo de terceiro grau, que trabalha em outra cidade, que não tem nada a ver. Mas chegar pra eles e-mails vem chegar pra mim. Aí é doido. Então a gente tem que ser essas coisinhas, sabe? Marisa Eda Vizinho. Boa noite, gente. Boa noite, Marisa. Ana Paulinha. Eu não sou o Ana Souza em tudo, porque o Insta não deixa. Esse Insta, gente, olha. Sâmia Castro, eu queria colocar Sâmia Castro, mas o Insta queria Sâmia Castro em todas as letras do alfabeto. E mais tantos números não é possível. Color Fabio 33. Boa noite. Com que lápis você pinta? Com estaleira aquarelável. Isso aí, estaleira aquarelável. Marisa E.H.L. Gabriel, consertou o chuveiro hoje? Ah, claro que sim. Tá tudo resolvido. Já respondeu a pergunta da Val. Pois é, mas não, não vai apertar de novo. Val, não esquece de perguntar lá de novo. Val, isso não. Val. Eu acho que eu tô lá, porque hoje é meu dia. É. Poliluz por aqui, falando com a Gra. Danilo Lucardi, eu tenho dificuldade de ir acompanhando vocês no YouTube. Sempre recorda das lives, Danilo? Segunda, quartas, sextas, sábados e domingos, às 20 horas. Terças e quintas, às 21 horas, lá no Clube de Membros. E agora nós temos a programação aqui do Instagram, que é terças, quintas, às 19 horas. E no sábado, às 18 horas, né? É isso aí. É muita live que a gente faz. Eu prefiro gravar assim, no YouTube, todos os dias, às 20 horas. Menos terça e quinta. Que é às 21. Pra mim, é mais fácil assim. Marisa Colorindo, boa noite, gente. Boa noite, Marisa. Laine Nascimento, boa noite, Carola e Gabriel. Boa noite. Eu tô no Luna, a menina de capuz, logo mais termino. Fica tranquila, filha. Estamos te esperando por aqui sempre. Vem conversar com a gente. Mas, HL. Aê, pensei que você fosse mudar seu nome. Não, meu nome continua sendo Gabriel, filha. Ontem eu até fiquei preocupada, gente. Eu vou te contar, hein. Gato Nela, viu, Carol? Já sabe como o Gabriel funciona. Ela já sabe, faz tempo. Na pressão, menina. Tem que ser na pressão. No Exposite. Quando começa a conhecer os beijos, chega perto de Santa Maria, tem que recolher. Aí, pra recolher, a gente faz as coisas. Fala Andrade, pode deixar, Gabi. Estou orgulhosa de seu empenho. Mas, só vou dar os parabéns quando os luminantes chegarem. Vai ser nesse mês, hein. Danilo Lucas, já anotei porque eu sou desses. Boa, filho. Ana P. Bernardo. Boa noite, casal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aninha. Tudo bom? A gente pra cá. A gente tá vendo bonita essa folha. Tá gostando, Gabi? Tudo mesmo. Bem facinho de fazer. Explica um detalhe pra gente depois, na próxima, aquele cantinho, como é que você fez. É, aqui já tá praticamente acabando. Tenho só esses pedacinhos aqui pra fazer, ó. Tem uma lá pra cima, né? É, tem essa aqui de cima, um pedacinho aqui e essa aqui. Eu vou fazer essa aqui de cima e depois vou pra flor, tá? Então, eu começo com o verdinho mais escuro, que é o verde oliva. E aí, o verde oliva eu me mantenho assim, em cima da linha aqui, ó. E avanço um pouco com a mão leve, sabe? Foi uma sombrinha? É, eu vou avançando assim, ó. Com a mão bem leve, tá vendo? Uhum. Mas eu deixo um espacinho branco ali, porque eu adoro deixar esses espacinhos branco nele. Sempre. Mesma coisa aqui, ó. Fico na linha e avanço um pouco. E também, na hora do preenchimento, eu procuro manter o formato da linha, tá vendo? Então, a linha tá assim, eu subo do mesmo jeito. Ah, não sei explicar, Gabi. Uhum. Você vai fazer uma sombrinha. É, em torno dessa linha. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou no ângulo que... Tirar a linha de baixo, você vai fazer o somado pra cima. Isso, no ângulo que a ilustradora deixou ali. Uhum. Entendi. Vou fazer aqui também embaixo, como se fosse da linha de baixo, que a gente não tá vendo, né? Ah, é verdade. Dá uma completadinha por aqui, ó. A gente não está vendo, mas ela está ali. A sensação de continuidade. Agora, eu vou pegar o outro verdinho mais claro. Qual é que é? Oliva claro. Aí, passo por cima de tudo. E avanço. Mas, ainda assim, eu deixo um espacinho meio em branco ali. Não preencho 100% não. Uhum. Cici Oliveira, boa noite, casal lindo. Adoro colorir ouvindo suas lives. Obrigada. Tô pintando Oceno Perdido, Jadio Hanna. Boa! Gabi adora. Gosto mesmo. Marieta Edson por aqui. Gratonela, cara, não estressa. Não chama o marido de aluguel. Não precisa que a gente resolve. Grá. Ju, colorindo papéis, estou maratonando as lives do YouTube da Sereia do Oceno Perdido que você coloriu há cinco anos atrás. Nossa, menina, nem lembro como eram as lives. Ô, Ju, obrigado. Que bom que tu tá curtindo. Nossa, gente, qualquer hora eu vou parar pra assistir essas lives antigas. Devo estar toda travada falando, Gabi. E eu, então? Eu lembro, gente, que eu fazia alguns vídeos gravados. Eu fazia script, assim, sabe? Verdade. Com medo de errar, de falar besteira, eu colocava no papel. Oi, gente, tudo bem? Todo o texto. Neste vídeo vou mostrar como eu pintei essa flor, sabe? Eu escrevia tudo, assim. E aí, com o passar do tempo, né, a gente vai também se aprimorando, se soltando. Vai desenvolvendo até essa habilidade mesmo de gravar vídeo, sabe? Verdade. Hoje em dia eu já não preciso mais. Mari Tyson falando que tá ficando linda essa página também, tô adorando. Ana P. Bernardo, Carol, ganhei dois livros da Epo, diria dos namorados do marido. Agora eu vou poder colorir com você. Estou apaixonada por esses livros. Os livros são muito bonitos, muito, muito bonitos mesmo. Elane Costa, bem-campo, chegando por aqui. Boa noite. Mari Tyson, Deus me livre de você não perdido. O meu tá perdido na estante. Virou o cheiro esquecido, Fia? Andy Santos, 21, verdade, você falava. Nanda TGS, Folhas Perfeitas. Obrigado, Nanda. Tá ficando lindo o vidinho, olha. Agora eu vou pegar... Qual? Qual? Esse aqui é o escarlate. Na verdade, Gabi, é um laranjão bem escurão, assim, entendeu? Laranjão. E eu vou passando assim em cima de tudo. Boa. Boa. Passando por cima de tudo, geral, assim, ó. Sem medo de... É, sem medo. Até naquela partezinha branca, tu pode também colocar um pouquinho. Pra ficar a nuance alaranjada aparecendo. Ah, e aqui nas bordas eu tô pintando de marrom. Já ia me esquecendo. Deixa eu voltar aqui, gente. Até daria pra deixar em branco, mas eu tô pintando de marromzinho. A Mari Tartes tá falando... A Mari Tartes tá falando aqui... Oi, Mari. Que o seu ano esquecido é muito ilustração miúda. É, menina. A gente não tem que dar importância pras linhas que ela faz. Ah, gente, olha a linha, a gente olha assim, eu não tô nem aí, eu vou passar reto por cima. Aí a gente começa a ficar feliz. É, eu tô muito feliz. Né? É, o problema é que eu tenho... Toque. Não, eu tenho problema de vista, né? Sim. Então, muito pequeno assim, eu fico um pouco incomodada, gente. Por isso que eu gosto de desenhos grandes, porque é muito pequenininho. Eu tenho que pintar de óculos, eu não gosto de pintar de óculos. Hum. Olha só, Virgínia Raul Andrade aqui, ó. Vou ganhar o livro da Apple de aniversário. Eu mesma vou me dar. Isso aí. Já encomendei com a Divertidamente Colorida. Boa! Com a Carine, ótimo. Cris Lopes chegando por aqui. Boas notícias. Oi, Cris Lopes. Tudo bom? Gratonela, Gabriel, estava comendo canchica. Hum, fazendo inveja. Gente, será que eu vou para essa florzona grande? Eu acho que eu vou em... Bora, bora. Sem medo de ser feliz. Deixa eu só pensar que cor eu vou pintar. É amarela? Será que eu não faço um pouco alaranjada, Gabi? Pode ser também. Ou vermelha, não vermelha, não. Acho que eu vou fazer um laranjão intenso. Um laranjão intenso. Uhum. Entendi. Tá bonita as flores vivendo. Nossa. Separei o vermelho. Vou separar esse escarlate. Deixa eu ver um laranja mais claro aqui, gente. Laranja claro mesmo. Vou precisar do marronzinho, com certeza. Azul, falou a vó Andrade, o que você vai fazer? Azul ia destacar demais? Deixa eu pensar. Cris Lopes está ficando lindo, esse colorido. Maritais, eu não estou amando essas cores que você está usando. Dilce Dedo, boa noite, Carol e Gabriel. Tudo bom, Dilce? Débora Crespo com cores. Eu tenho o livro da Apple, mas eu morro de medo de estragar ele. Não pintei nenhuma página ainda. Bora, filha. Está com medo? Vai com medo mesmo. Estou pensando aqui na ideia do azul, gente. Eu não vou gostar da ideia. Espera aí. Quem está falando? Carol, minha patroa, tem mais de 20 caixas de lápis de cor. Eita, que legal. Boa. Estou pensando, gente. Deixa eu só raciocinar aqui como ficaria o azul aí. Deixa eu pensar. Tem que ser um azul um pouco mais apagado. Eu não quero cores muito vivas, não. Não, acho que eu vou fazer de vermelho mesmo, gente. Vermelho ou laranja? É, porque eu acho que eu não... É meio alaranjado, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir fazer com azul esse tom mais apagado que eu quero, sabe? Entendi. Sou SGRI, Carol, meus prismas chegaram. Estou pintando a padaria assistindo no gravado. Boa, sou. Yara Sampaio por aqui. Cris Locas, cores do outono, é tudo. É, cores do outono, né? Maria Tartson, segue as mesmas cores. Ju, colorindo papéis. Comecei agora nessa vida de colorir. Tenho anos. Livros. Tenho os livros. Selva Mágica, Jardim Mágico, Jardim Secreto, acho que é. Eu sendo perdido. Já estou louco querendo mais livros. Porém, estou no primeiro livro ainda. Tem tanto colorido free, ilustração free também para a gente, Ju, que você pode também conhecer. Ou também tem tanto review que você pode ver se você gosta mesmo do livro antes de comprar. É mesmo. É importante você dar uma olhadinha antes de tomar decisão, né? Porque alguns livros são meio salgadinhos de preço, sabe? É. Então dá uma olhadinha, vê se você gosta primeiro. Maria Tartson, segue as cores das outras. Gabi Pereira, acho que laranja e vermelho combinaria mais. Val Andrade, falta um azul terroso nessa caixa, né? Falta, Val. Eu até levantei porque eu gostei da ideia do azul, mas ele não vai... Até teria esse azul porcelana aqui, que ele é um pouco mais terrosinho, mas... Vai faltar outras cores para fazer a combinação, entendeu? Eu separei ele ali e fiquei pensando. Eu acho que seria bonito um azul aqui, mas... Me faltaria cor para a minha combinação. Olha só a pergunta da Cris Lopes. Gabriel, quando você vai voltar a colorir o Oceano Perdido? Olha, eu tenho tanto livro para colorir agora, Cris. Ele está ganhando livro, Cris. Tem o livro de trem, tem o livro de carros. Tão legais. Eu já pintei tanto O Oceano Perdido também, gente. Nossa, quase terminei o livro. Já pintei pelo menos umas dez ilustrações do Oceano Perdido. No total desses anos de multicoloridos que eu tenho. Desses anos de colorido que tu tem, Gabi? São muitos anos, né? Fazendo um, dois por ano, né? São vários. Cris Lopes, deixa o Oceano Perdido quietinho lá, né? É, eu tenho os outros. Assim, eu tenho que valorizar também os presentes. Eu tenho que usar os presentes que eu ganho, né, Cris? Tem umas pessoas aqui e outras aqui que não usam muito, mas eu uso. Tu não está se referindo a mim. Não, jamais falar isso. Tu acha que eu falaria isso da minha esposa? Tu acha que eu falaria com a minha esposa? Não falaria. Eu falo muito bem porque que eu não pinto livros que eu ganho. Eu sei. É presente, eu tenho dó. Mas eu... Eu tenho dó, mas vai com dó mesmo. Cris Lopes, deixa ele bem perdido. Não, está lá com a guardadinha, guardadinha, guardadinha. Um instante, Cris. E agora, gente, eu preciso do marronzinho aqui. Pati Music chegando por aqui. Eu já balei aqui dando risada de você. Ana Paulinha, olha só. Eu tenho um monte de perguntas para responder hoje. Ana Paulinha, nem a Souza. A pergunta que não quer calar é... E o chuveiro, Carol? Responde, 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 responde. Só na live das 20 horas. Não, mentira. O Gabi consertou, assim, o chuveiro, gente. Ah! Depois de toda aquela... Chororo. Aquele chororo. Está resolvido, valeu. Eu não imaginei que tu ia fazer isso. Tu não imaginou que você acordasse hoje para consertar? Não. Acordasse e não, não acordei mesmo. Mas eu fui lá e resolvi. É, resolveu e resolveu. Mas eu não imaginei que tu... Eu acho que tu estava com mais receio de enfrentar o pessoal do que eu mesmo. Olha. Os dois ao mesmo junto. Se eu te enfrentar quando tu faz essas coisas, já é um problema. Agora, com o pessoal junto, é uma gangue, gente. Contra mim. Eu estou perdido. Mas funcionou, gente. Não tem como lutar contra. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui. Paty Vidotto, gente, que susto. Achei vocês aqui no Insta ao Vivo. Tudo bom, Paty? Esse é amarelo. Dani Branco, Gabriel. Depois quero ver esse trem, porque o B é doido por trens. Ah! Nossa, é bem bonito o de trem. Você vai adorar. O de trem, ele tem uma... Tipo, um histórico de cada trem, menina. É muito legal. É bem legal, bem legal. Eu tenho que pintar ele, inclusive. O Maritais, eu tenho uns castelos bonitos não sendo perdidos, mas o resto é bem minúsculo e repetido. A gente faz assim como se não houvesse amanhã. Como que nem eu fiz a caveira. Ó, vou com o vermelho primeiro. Jú, colorindo, gente. O oceano é tão perdido assim. Já estou ficando arrependido. Não, tem umas páginas bem legais, é que outras são muito pequenininhas, entendeu? Então, para o pessoal que tem um probleminha de vista feito eu, a gente pena um pouco. Verdade. Mas o livro em si, ele é bonito mesmo, isso eu acho bonito, só que eu acho trabalhoso. Isso eu não nego. Não nego. Cris Lopes Arte. Cris Oca. Gabriel. E o seu canal de culinária? Vai ter receitinha de inverno? Fia. Tá tão frio. Tá tão frio. Pois é, então. Já viu, né, Cris? Vai, vai. Um dia ele volta. Tá lá. Tá tão esquecido quanto o oceano. Tá vendo tão bem. Tava tão bonitinho os teus vídeos. Ah, Vivinha, eu sei. Mas eu tenho que ter tempo para fazer. Agora vou, gente, com o escarlate. Dani. Dani Branco, se você puder. Se você puder, Carol, manda foto do livro para o direct. Obrigada. Manda sim. Claro, Dani, pode deixar. Mari Tartson, ele é bem bonito. O Oceano Perdido? Uhum. Ah, Cris Oca, que a receitinha é de uns caldos quentão. Hum, preciso ir descobrir. Boa. Boa. Mais uma corzinha aqui, o lareja claro. Jana Vibir, que oi, gente. Mão congelada de lavar a louça. Agora chorar com a pilha de roupa que tem que passar. Fica tranquilo, Jana. Nós temos live por um bom tempo agora. Espera aí, Jana. Na live das oito tu passa. Descansa um pouco aí. Vai fazer um lanchinho. Descansa. Na live das oito tu pega essa pilha. A gente fica lá contigo, fazendo companhia. Até você acabar. Pode ser? Gabi Pereira. Essa pétala tá uma obra de arte. Obrigada. Obrigado, Gabi. Cláudia Lopes. Boa noite, casalinho. Boa noite, Claudinha. Jana Vibis. E a foto do chuveiro no Telegram? Cadê? Pois é. Ah, eu tirei uma foto. Uma foto eu tirei hoje. Hoje, não. Que horas que tu foi? Agora, depois do meio-dia, né? Uhum. Uma foto eu tenho. Daria pra postar aquela. Pode ser. É que eu não tô no Telegram. Jogo, mas eu arrumei. Arrumei, né? Arrumei não, Carol? Não, porque arrumou, arrumou. Mas se não fosse aquele chororo de ontem. Gente, a Carol, ela falou um chororo. Ah, é um chororo. Quando deu o meio-dia e ele não saiu pra comprar o chuveiro, eu nem falei nada, sabe? Depois do meio-dia, o que aconteceu? Ele saiu. Foi na Leroy. Resolvi. Jucuronino do Papéis. Uma coisa que eu tenho nessa pandemia é tempo, porque infelizmente não tô trabalhando. Então fica como meta explorar todo o oceano. Fia. Vai ter tempo. Tô brincando. Sisi Oliver. Tenho quase todos os nacionais da Johanna e vou variando. Pinto um da Selva Mágica. Pinto outro da Floresta Encantada. E adoro o Sonho Perdido, porque amo tons de azul e cores vibrantes. Boa, verdade. Ah, dá pra usar bastante cores vibrantes naquele livro mesmo. Lúcia Enquete chegando por aqui. Jana Virbiz. Que fechou, Carol. Às 20 horas ela continua lá fazendo roupa. Vai descansar um pouquinho. Vai descansar um pouco. Arf Maria. Ninguém conhece. Ah, olha só a Vidinha. A Grá tá nela aqui, ó. Pra que passar roupa? É cringe. É mesmo. É mesmo. Boa, Grá. Mas é que a janela é toda, né? É, mas não. Tem as camisas. Toda impecável. Tem as camisas. Ela falou outra vez que tem as camisas que ela tem que passar. Vou pra mais uma folha, gente. Tô virando livro, hein? Tô virando livro. Tô virando livro por quê? Porque fica mais fácil pra eu fazer aqui os movimentos do... Roda, roda. Começou o roda, roda. Cris Lopes falando aqui, eu não passo roupa, não. A gente passa muito pouco aqui. A maioria já sai da máquina direto pro cabite. Pat Music, eu só tenho dois livros. O Floresta Encantada e o Mundo das Flores. Aproveito do Sfifia. Pat Fidou, eu te aposentei em meu ferro na pandemia. Apoia a dérima. Eu uso roupa que não amassa. Pra não ter esse sofrimento na minha cabeça. Porque olha... É uma função, né, gente? A história de passar roupa. Ainda bem que hoje em dia os tecidos estão... Colaborando. Não, graças a Deus não, porque nu... Usei então aqui o vermelho. Deixa eu ver. O vermelho. Agora eu vou pegar o escarlate. Carol, fala a sequência das cores, por favor, Dessalor. Vermelho, escarlate, laranja claro, amarelo claro e depois de tudo pronto eu passo o marronzinho. Beleza, obrigado. Olha, acabei de passar o escarlate. Então agora eu vou pro laranja claro. Laranja claro. Ale, já 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 já. Olá, cara, saludos. Eu sou a Argentina. Irmonto do trabalho. Muitas graças, Ale. Olá, Ale. Se é bem-vinda. Muitas graças por tua presença, H. Ju colorindo, falando com a Crisoca por aqui Pati Fidotto, usa a secadora Tira a roupa, dê uma sacudidinha e tá nova Boa Diana Valencia, o cara é uma saudade Da tua live com a Camila Cabral Maravilha com ela, colorindo liso Amarelo, claro Nossa, gente, tem até que Chamar a Camila Cabral pra bater um papo No zap, que faz tempo que a gente não conversa Cris Lopes, Ju, eu gosto de qualquer Tipo de desenho, até os meninos sendo perdidos É lindo, é também Ah, a Jana Valencia Tá falando sobre as mulheres empoderadas da Camila Cabral Ah, aquele livro é bem bacana Bem bom Agora o marronzinho Aqui, gente, por cima de tudo Coréu, amarelinho, tá gostando aí, vidinha? Amarelo, claro Depois o marronzinho, porquinho de tudo Marrom, vou indique Nem gosta desse marronzinho, vou indique, né? É, já tá ficando bem pequenininho, Gab Carina e Vieira Boa noite, arrumou o chuveiro? Sim Meu Deus, Gab, é a pergunta que não quer calar Atenção, atenção, atenção A pergunta que não quer calar é E o chuveiro? E o chuveiro? E já não me disse que eu tentei passar O Miguel no David O Miguel no David Lavei roupa Bati bastante a camisa e as costas E estendi o cabide E depois secou Dobrei bem bonitinho E coloquei no armário Não deu certo Ah, não acredito Tem que trocar o tecido da camisa A Jana Valencia falou que tá enganando muito de vocês Com você e da Camila Cabral nas lives Ria? É É que a Camila, ela tem um riso frouxo, né gente? Então tudo ela acha engraçado Ela tá sempre bem humorada Maravilha Agora pessoas assim Marília Estúdio Arte Boa noite Renatinha Borges chegando por aqui também Tudo bom, Renatinha? Daisy de Arte Está linda essa flor Obrigado, Daisy Lireira Priscila por aqui Minhas flores estão atrasadas Pode o teu tempo Lireira não sofra com isso, mulher Não sofre, não sofre, não sofre, não Até o chão Sofre não, fia Tá vendo? Tem que ser de lá pra cá Porque daqui pra lá Não, mentira Tem que ser daqui pra lá Porque de lá pra cá Entendeu? Daqui pra cá De lá pra cá É Entendido tudo Com certeza Entendido Ó, de lá pra cá Eu tenho dificuldade Caso vocês não saibam É Marília Mesquita aqui Marília Estúdio Arte Marília Mesquita Mulher Nossa, que sumida que você tá Tudo bom, fia Tudo bom, Marília Quanto tempo Gabi Gabi Vai um cunhudo chucro Eita Leporqueira Jana E agora Pior que sábado na noite É de Irma Marília, né A Jana gosta de umas músicas assim A Jana? A Jana Vibis Que gosta Daqui a pouco ela começa Vai dançando Vai cantando E vai passando roupa Renata Oh, Jesus Carol Por que você vai fazer Gota de Orvalho na flor? Eu fiz na folha ali Não sei Será que eu faço nessa Vai ficar tipo Gota aqui Gota aqui Será que eu não faço Em outra folhinha? Outra florzinha? Entendeu? Pra não ficar Faz outra flor Ela em cima A gente tem outra flor Aqui, ó Dá pra fazer nessa Pra não ficar tudo No mesmo canto As gotinhas, sabe? Marília Estúdio Arte Marília Mesquita Tudo bom Casado com vocês Tudo beleza Tudo certo Marília Jana Valencia O Gabi não vem Com a conversa errada não Ria com elas E não delas Não dá caro Só Não entendo Não tô brincando Jana Ju colorindo papéis Tem algum grupo Do Whatsapp? Já tô adorando A galera aqui da live Ah, tem Tem grupo no Zap Tem grupo no Telegram Tem grupo no Facebook Tem grupo no Facebook É uma família aqui, Ju Eu tenho certeza Que você vai gostar Se tu quiser entrar Me chama depois No direct Que eu te passo Te passo os contatos Pra você entrar Isto Tá ficando bonito Essa florinha, filha Tá gostando? Não No Laís e Rezende Boa noite Tá linda Obrigado Laís Tudo bom, filha? Oi, Laís Deixa eu mostrar de cima Como tá ficando, gente Maravilhoso Nossa Agora eu vou pra última Ju colorindo Já quero fazer parte Bora, filha E a Juval Andrade Convidando ela Pra participar lá no YouTube Às 20 horas Isso aí, Val Isso A gente faz live Todos os dias no YouTube Às 20 horas Exceto terça e quinta Que nós estamos com o pessoal Do clubinho, tá bom? Isso Então daqui a pouco Tem live lá de novo Janaína R.W.L. Jana Vibis Gabriel, tem série Dambev aqui em Curitiba? Ou região? Tem Nós tínhamos uma cervejaria Em Curitiba Que foi em São Rós-Operações Em 2016 Mas nós temos Uma cervejaria mais nova Que foi construída Na cidade de Ponta Grossa E também tem Uma refrigeranteira Aí em Em Curitiba, né? Que a gente chama de Curitibana Que é Em São José dos Pinhais Pertinho de Almirante da Mandaré Que é Curitiba, né? Tem muitos amigos Por aí, filha Tá ficando bonito Esse aí é um escarlate? Só passou? Agora que eu vou Eu passei o vermelho Agora que eu vou no escarlate Hummm Que é um pouco alaranjadinho Agora eu vou pegar o Laranja claro Já não me revisa Que vocês podiam Se ter sido pra cá, né? Já fui muito aí, filha Acho que você já foi Umas dez vezes Em Curitiba, trabalho E a gente já foi Umas três vezes A passeio Hummm Bom demais da conta Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de amarelo Renatinha Borges Esse zoom é show Também gosto, Pia Dá pra entrar dentro do papel Lilian Couto Essa flor está deslumbrante Obrigado, Lilian Marília Estrizartes Eu amei essas folhas Simplesmente fantásticas Obrigado, Marília Muito obrigada Ju colorindo papéis Falando com a vó Andrade por aqui Nutri, Gabriela Marim Gabi Marim Boa noite, pessoal Oi, casal Boa noite, Gabi Oi, Gabi Vem de pra cá Regi Guzins Que vou fazer depois Do gravado esse E o Luna Boa, Regi Juliana César Boa noite, pessoal Oi, casal lindo Tudo bom, Ju Regi Guzins Que falando Seus coloridos São incríveis Também tô achando Olha, eu sou mãe dourada Não posso falar Que não vale, né Muito obrigada, gente Fico muito feliz Com o carinho de vocês Esse é o Marrom Van Dic? Isso, tá Passando o Marrom Van Dic Agora eu já tô fazendo Essa dobrinha aqui E o Queiroz Esse zoom A qualidade tá maravilhosa Parabéns, casal Cada vez melhor Ah, é porque é bom Ver bem de pertinho, né, gente Pra eu Eu, pelo menos Já sou meio cegueta Gosto de ver o negócio No detalhe Senão Já também não entendo nada Cisley Speck Que hora será a live do YouTube? Às 20 horas, Cisley Daqui a pouquinho Thaís Fortman Tá lindo Obrigado Gratonela Esse tá magnífico, Carol Obrigado, Grá Obrigado, Grá Linda Atelier Boa noite Que as outras cores Tudo bom, linda? Tudo bom, linda Vem de pacar com a gente Agora eu vou fazer O miolinho ali, pessoal Vou começar com o Siena Queimado Só que esse miolinho Vocês sabem, né Eu Encaro ele Como se fosse Uma coisa só Entendeu? Então eu não fico Pintando um por um Não, eu pinto assim Um geralzão Sem medo de ser feliz Isso aí Isso aí Renatinha Borges Amanhã Vai ser essa mesma ilustração Amanhã Aonde? Lá no YouTube Será a ilustração Do gatinho Provavelmente ainda Que não terminará hoje No YouTube A gente segue Com o Hannah Carson Aqui que eu tô Convidando o Gabi Pra fazer uma live Comigo Pra gente colorir Fazer uma collab Fazer uma collab Com o Gabi Pra gente colorir Aquelas ilustrações Da SW Da Start Watercolor Isso aí Nossa, hoje na live Enrolei toda a minha língua Pra falar Start Start Watercolor Start Watercolor Isso aí Linda Atelier Tava morrendo O story de vocês Vem de pra cá Linda Linda Vai lá pro YouTube Também Fia Já já A gente vai pra lá Marília Mesquita A gente nem gosta Desse verde Não é, Carol? Duvido que tem Aí tem o verde oliva Menina, eu amo Tanto verdes Assim, né Nesse Essa paleta de verde Oliva Quanto rosa antigo São as cores Que eu mais gosto, gente Hum E tu vai colocar Pontinho branco E volta? Vou já Faladeiro Faladeiro Tu falou isso pra rir Nos meus pontinhos Eu falaria isso Jamais Falaria isso Quem sou eu Sem meus pontinhos Brancos Pois é Me diga Um negócio desse Você sem essa caneta Tô menina Ganhei uma pantufa Ontem, gente Linda Eu teria mil coraçãozinhos Eu teria mil coraçãozinhos pra vocês Obrigado, linda Depois de tarde Depois de um chororô coletivo Não, chororô não Uma pressão coletiva Olha se eu não arrumasse Ontem, gente Eu Meu Deus do céu Na hora da live Gabriel disse Ai, amanhã eu arrumo Só que eu sou acostumada a escutar isso Amanhã Só que se amanhã Nunca chega E eu olhei pra ele E ele começou a rir Começou a ter ataques de riso Ai eu já vi tudo Eu já fiquei até mesmo emburrada Que eu já entendi a piadinha Sabe Mas não Hoje de tarde ele foi lá E Deu o jeito mesmo Que livro é esse, Carolzinha? É o Words of Wonder Da Johanna Basford Linda Olha os pontinhos Os pontinhos brancos Os pontinhos brancos Ai, Carol Se esse pontinho branco Não é ninguém Deixa meus pontinhos Tá lindo Maravilhoso Olha aí, gente Gabriel tá sonhando com chuveiro Sim, filha Senão eu ia tomar banho gelado hoje Iola Sampaio Eu lembro das flores Com o efeito envelhecido Que você fez Há muito tempo atrás Isso Foi no livro da Hannah também Da Hannah Carson Daí eu ia colocando Um tom amarelado Depois que eu terminava, né Nossa Que memória boa Pergunta Pergunta Da Núvia Os dois Ou só um Responde você Eu Tá não Vamos falar a verdade Ele comprou Um chuveiro E uma resistência Isto É Um chuveiro Ele colocou Bonitinho E o outro Eu vou instalar depois E o outro Ele vai arrumar A resistência Ele vai trocar a resistência Porque o outro Eu não uso sempre, né É Essa é a verdade Verdadeira, gente Carol O Gabriel Tá saindo hoje, né Uhum Tô Tô podendo, filha Tô podendo Pessoal Então olha só Como tá ficando aqui A ilustração Desse globo Ai gente Aqui não consigo levantar mais Olha aí Dá pra ver Eu espero que vocês tenham gostado De mais dessa etapa Né, gente Oi Alice Sim, eu vou deixar salva Vou deixar salva Tanto aqui no IGTV Quanto no YouTube Tá bom Então ela fica salva assim Eu só não gosto de colocar no feed Sabe, gente No feed eu gosto de colocar as coisas Mais especiais Mas no IGTV vai sim Ficando Ficando tudo salvo Biblioteca salva assim Direitinho, né Isso, vai ficando tudo salvo lá Tá bom E também vou deixar no YouTube, né Quem prefere assistir pelo YouTube Pena que no YouTube tem que abrir Pra ficar a tela inteira Porque senão É, vocês sabem Mas pessoal Já já a gente tá por lá então É só o tempo de a gente fazer um lanchinho aqui E a gente conta com a presença de vocês Às 20 horas No canal do YouTube Espero que vocês tenham gostado Do nosso conversê Tá bom Uhum Então por enquanto é isso, pessoal Um beijo E até mais Boa noite, pessoal Obrigada, gente Até mais Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau